O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Flávio Lelis. O curso é sobre Direito Processual Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Flávio Lelis, sou professor de Direito Processual Penal e defensor público em Belo Horizonte com atuação no Tribunal do Júri. E nessas aulas nós estamos falando sobre a prisão, a liberdade provisória e as medidas cautelares. Nas aulas anteriores nós tivemos a oportunidade de trabalhar com os aspectos constitucionais ligados à prisão e à liberdade. Trabalhamos também com as espécies de prisão provisória. Falamos da prisão em flagrante, falamos da prisão preventiva, falamos da prisão temporária. Eu gostaria apenas de finalizar com vocês um ponto que ficou da última aula para que a gente possa, nessa aula, falar sobre liberdade provisória, com ou sem fiança, e iniciar o estudo das medidas cautelares alternativas à prisão. Como eu já tive a oportunidade de dizer para vocês, nós, em matéria de prisão preventiva, o momento da decretação da prisão preventiva pode ser durante o inquérito policial, durante a fase de investigações e durante o processo. Mas, durante o processo, especificamente, há preocupação do legislador em relação a dois momentos onde ele quer que o juiz faça uma análise da situação de preso ou solto do condenado ou do pronunciado. Eu já tive a oportunidade de mencionar isso, mas quero frisar. Vejam bem. Segundo o artigo 387 do Código de Processo Penal, no momento em que o juiz profere a sentença condenatória, ele deve, por disposição do parágrafo primeiro desse artigo 387, analisar a situação desse condenado em relação à sua liberdade ou à sua prisão. É o seguinte, se esse condenado estava em liberdade e veio a sentença que o condenou, o juiz precisa decidir. Ele continuará em liberdade, poderá recorrer contra aquela sentença condenatória em liberdade ou o juiz decreta a prisão deste condenado. E o juiz fará essa análise à luz da regra disposta no artigo 312 do CPP. Como nós vimos na aula sobre a prisão preventiva, o juiz, mesmo tendo condenado, ele pode analisar, pode verificar, pode constatar que não há necessidade do condenado ter a sua prisão decretada. Então, no caso do condenado que estava em liberdade ou mesmo o condenado que respondia ao processo preso, pode ter o direito de recorrer em liberdade. Desde que os motivos, as razões ou fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva não estejam presentes. Então, relembrando, se o juiz condena o acusado pela prática de um crime de roubo, uma pena, vamos supor, de seis anos de reclusão em regime semiaberto, esse condenado vinha preso, ele estava respondendo ao processo preso, porque foi decretada a sua prisão preventiva. É possível que o juiz, ao condená-lo, permita que ele recorra em liberdade. Vejam o que eu disse, é possível. Mas, ordinariamente, o que acontece é que aquele que estava preso, é condenado, é mantido preso. O juiz analisa que aquelas condições do artigo 312 relativas aos motivos estão presentes e ele não permite que a pessoa recorra em liberdade. Mas, pode ser que o juiz entenda que mesmo o condenado que vinha respondendo ao processo preso, possa recorrer em liberdade, porque o motivo da sua prisão, que foi decretada anteriormente, não mais subsiste, conforme nós já explicamos em relação à revogação da prisão preventiva. Então, esse momento da decretação, esse momento onde o juiz profere a sentença condenatória, ele vai analisar a situação de preso ou solto do condenado. Se ele estava solto, dei um exemplo em que ele estava preso, se ele estava solto, se ele vai continuar em liberdade, podendo recorrer em liberdade, ou se ele decreta a prisão daquele que estava solto. Também é possível que o juiz, no momento que ele condene, a pessoa está em liberdade e o juiz entende que é a necessidade da decretação da prisão. Então, ele decreta a prisão preventiva de maneira fundamentada, é um capítulo à parte na sua sentença condenatória, onde ele avalia e demonstra, fundamentando, motivando a necessidade da segregação cautelar pela decretação da prisão preventiva. Então, esse ponto em relação à sentença condenatória. E um outro ponto, em relação à decisão de pronúncia, como eu também iniciei a explicação para vocês, na decisão de pronúncia que é proferida no procedimento do júri, que tem uma particularidade, uma observação aqui, um parênteses. O procedimento do júri, ele é subdividido em duas fases, conhecido aí como procedimento bifásico ou escalonado. Por quê? Porque a primeira fase é para que o juiz verifique se o acusado deve ou não ser julgado pelo júri popular. Esse juiz, ele vai, ao final da primeira fase do procedimento, proferir uma de quatro decisões, que são a pronúncia, a impronúncia, a absorção sumária e a desclassificação. No caso da decisão de pronúncia, está prevista no artigo 413, o juiz também precisa fazer análise da situação de preso ou solto do pronunciado, ou seja, aquele que ele acabou de definir que vai a júri. O pronunciado que estava preso ou que estava solto, vai o juiz ter que analisar. Vai continuar preso, vai continuar solto, estava solto, vai aguardar o júri em liberdade, estava preso, vai continuar preso, vai permitir que ele aguarde o júri em liberdade. Sempre repetindo, o juiz fará essa análise à luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Principalmente daqueles quatro motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. A garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Então, com essa abordagem a respeito desses dois momentos onde o juiz precisa, segundo a lei, artigo 387, parágrafo 1º e artigo 413 do Código de Processo Penal, a gente finaliza, de certa forma, a análise da prisão preventiva. Lembrando que eu ainda voltarei a tratar desse ponto mais à frente, quando a gente voltar para aprofundar um pouco mais a postura do juiz quando ele recebe o alto de prisão em flagrante. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma ligeira alteração, porque falamos de prisão, de prisão, de prisão flagrante, de prisão preventiva, de prisão temporária e, nesse momento, agora, nós vamos trabalhar o Instituto da Liberdade Provisória com ou sem fiança. Como nós vimos na abordagem constitucional de prisão e liberdade, o artigo 5º, inciso 66 da Constituição garante que a lei vai prever a hipótese de liberdade provisória, de maneira que ninguém será preso ou ninguém será mantido na prisão quando a lei autorizar liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o que é essa liberdade provisória? É um mecanismo. Nós chamamos de medida liberatória, que vai permitir que aquela pessoa presa em flagrante possa aguardar a conclusão das investigações, no caso da prisão em flagrante, em liberdade. Pode ser mediante o pagamento de fiança ou pode ser sem fiança. Vejam só, na liberdade provisória, confiança, existe uma oneração patrimonial daquela pessoa que vai ter a sua liberdade restituída. Essa pessoa foi presa em flagrante em um determinado contexto e o juiz vai permitir que, ou até mesmo o delegado, nós vamos ver que não só o juiz, mas mesmo o delegado, em alguns casos, o delegado, ele pode permitir que a pessoa aguarde liberdade mediante o pagamento de uma certa quantia. Essa certa quantia que pode ser entregue a título de fiança também poderá ser por meio de bens. A lei processual penal fala de joias, bens imóveis e dinheiro, que é o que ordinariamente acontece. Então, vejam só, vamos falar da relação do preso com o juiz que permitiu que ele aguarde liberdade. É uma relação que demonstra uma certa confiança, o próprio nome é liberdade provisória com fiança. Mas a gente pode verificar aí que existe mesmo uma quase que relação obrigacional. O juiz permite que a pessoa aguarde liberdade, mas essa pessoa assume compromissos para com o juiz. Nos artigos 327 e 328 existem lá a previsão desses compromissos, onde o preso, para ele ser colocado em liberdade, ele vai se comprometer a comparecer a todos os atos da investigação, inquérito policial geralmente, e a todos os atos do processo, desde que seja regularmente intimado. Primeiro compromisso que ele assume. Vai ser colocado em liberdade, assume esse compromisso? Segundo compromisso, ele não vai se ausentar da sua cidade, da sua comarca, por mais de oito dias sem informar. E se ele mudar de endereço, ele também tem que informar para a justiça. Para quê? Exatamente quando for necessário que ele seja encontrado para alguma intimação, que ele possa ser encontrado. Então, se vai se ausentar, vai fazer uma viagem por mais de oito dias, segundo o artigo 328, precisa de informar para o juiz. Se vai mudar de endereço, sai de um bairro para o outro, sai de uma cidade para o outro, sai de uma comarca para o outro, também tem que informar para a justiça. Então, veja que existe, como eu disse, uma relação de confiança, liberdade para lá, compromissos para cá, mediante a entrega de uma certa quantia, que é aquela quantia que vai ser estipulada em termos de fiança. Sobre a liberdade provisória com fiança, o que nós precisamos de trabalhar com vocês é que existem proibições em relação à liberdade provisória com fiança. A própria Constituição de 88, ela prevê nos artigos 5º, inciso 42, 43 e 44, que serão inafiançáveis determinadas situações. Essas determinadas situações são chamadas de hipóteses ou casos de inafiançabilidade, ou seja, casos em que a pessoa não terá direito à liberdade provisória com fiança. No artigo 5º, repito, incisos 42, 43 e 44, a Constituição diz que são inafiançáveis os crimes de racismo, a prática do racismo é inafiançável. Outro crime inafiançável, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E, por fim, os crimes hediondos também são inafiançáveis. E os equiparados hediondos, que nós já mencionamos para vocês, os chamados 3Ts, tráfico, tortura e terrorismo. Então, nesse caso, as pessoas que são presas em flagrante delito, por exemplo, por tráfico de drogas, esse sujeito não vai poder ter a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança. Exatamente porque a hipótese do tráfico de drogas é uma hipótese ou um caso de inafiançabilidade. Previsto na Constituição, o 42, inciso 42 do artigo 5º, fala da prática do racismo. O inciso 43 fala dos crimes hediondos e dos equiparados hediondos. E o inciso 44 trata da hipótese da ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vejam só, além da vedação na Constituição, o Código de Processo Penal também contém as mesmas vedações no artigo 323. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 323, mais uma vez consultando, mostrando para vocês que o profissional não deve, em momento algum, se acanhar de fazer uma consulta à lei. Aqui, artigo 323, incisos 1, 2 e 3. A mesma proibição da Constituição, crimes de racismo, crimes hediondos e equiparados hediondos, os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, e a ação de grupos armados e civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Está aí no inciso 3. Então, a legislação processual foi até alterada naquela lei que eu já mencionei para vocês, a lei 12.403 de 2011, e esse 323 foi modificado para ele ter, da mesma estrutura que está na Constituição, a proibição aqui para a liberdade provisória e a confiança. Vejam só, além dessas inafiançabilidades previstas na Constituição, nesses artigos 5º, inciso 42, 43 e 44, E, nos artigos 323 da Constituição, há também o artigo 324, que traz outras hipóteses de inafiançabilidade. Vai dizer, por exemplo, que não caberá a fiança àquele que tiver quebrado fiança anteriormente decretada no mesmo processo. O que é a quebra da fiança? Vamos lembrar daquilo que nós falamos mais cedo. É a quebra da confiança. É o sujeito que descumpriu alguma daquelas obrigações que ele assumiu com o juiz no momento em que ele é colocado em liberdade. Quais são elas? De comparecer aos atos do inquérito e do processo, quando regularmente intimado, e de não se ausentar por mais de oito dias sem deixar de avisar, e de não mudar de endereço sem informar o seu novo endereço. Esse sujeito que descumpre alguma dessas obrigações do artigo 327 ou 328, Aliadas às hipóteses também do 341, o artigo 341 também tem a tal da quebra da fiança, essa pessoa não poderá ser novamente merecedora desse direito à liberdade provisória com fiança. Além dele, diz o artigo 324, que não será ainda concedida fiança em casos de prisão militar ou prisão civil. Prisão civil, sabemos que só é possível, no caso, o devedor de alimentos. O sujeito que tem lá uma prestação de alimentos para ele pagar, foi estipulado por decisão judicial, tem o dever de pagar alimentos para os filhos e ele deixa de pagar. Esse sujeito, ele pode ser preso em razão do inadimplemento da prestação alimentícia. E não há sentido algum desse sujeito que está preso, que não pagou pensão, pedir ao juiz penal, que não tem nada a ver com o caso dele, para que arbítre e fiança para ele sair. Então, por isso que, no caso da prisão civil, que é essa da dívida de alimentos, não é possível que se estipule fiança para essa pessoa poder voltar à sua condição de liberdade. Da mesma forma, a prisão militar, porque ela é baseada em outras premissas, a prisão militar tem cunho disciplinar e hierárquico, não haveria sentido que um juiz penal se avorasse e conceder liberdade para os casos de prisão militar. Então, são essas as hipóteses de inafiançabilidade que nós temos, seja na Constituição, seja no Código de Processo Penal. Vou aproveitar para chamar uma pergunta de alguns dos alunos. Professor Flávio, meu nome é Leandro Alvarenga. Eu gostaria de saber se a lei pode proibir que o juiz conceda liberdade provisória para determinados crimes. Bom, Leandro, muito boa a sua pergunta e está exatamente dentro do tema que nós estamos, nesse momento, abordando. Vejam, a Constituição, ela estabeleceu hipóteses de inafiançabilidade. Então, a Constituição permite que se tenha a vedação para a liberdade provisória confiança. Isso pode, de certa maneira, ser também aplicado na lei infraconstitucional, que é o Código de Processo Penal. Então, tanto o artigo 2.3 quanto 3.2.4 falam da tal da inafiançabilidade. A grande questão é que algumas leis posteriores à Constituição quiseram vedar a liberdade provisória sem fiança. E aí, em relação a essa vedação da liberdade provisória sem fiança, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos casos da lei que define o porte de armas e também, recentemente, em relação ao tráfico de drogas, que não é possível ao legislador, no caso de liberdade provisória, sem fiança, estabelecer de maneira antecipada que o juiz não poderia conceder liberdade provisória sem fiança. Então, o juiz pode até não conceder, mas porque ele entende que a pessoa não é merecedora, não preenche os requisitos, não faz jus a esse direito. Mas não porque o legislador, de maneira priorística, estabeleceu. Para esses crimes, não pode ter liberdade provisória sem fiança. Só é possível, como vimos, em relação à liberdade provisória, confiança. Bom, voltando, então, ao estudo da liberdade provisória, confiança, nós temos algumas questões interessantes que, como eu, na primeira oportunidade, já tive, já fiz menção a essa situação, oportunidades do dia a dia, questões do dia a dia que são muito ricas e que as pessoas, às vezes, se veem envolvidas ou tem algumas outras pessoas conhecidas que se veem envolvidas e como que isso é disciplinado pela lei. Vejam só, primeiro, a fiança, como eu disse, ela pode, excepcionalmente, ser estipulada pelo próprio delegado de polícia. O artigo 322 do Código de Processo Final diz o seguinte, olha, quando o crime tem pena máxima, que não ultrapassa quatro anos, então, aquela chamada pena cominada, pena prevista pelo lado, que não ultrapassa quatro anos, quando o crime tem esta pena, o próprio delegado recebe a pessoa presa, em flagrante, verifica se é caso de flagrante mesmo, lavra aquele documento que nós vimos na aula passada, que se chama auto de prisão em flagrante, e, dependendo do contexto, como nós vimos, se o crime não é inafiançável, ele próprio já arbitra o valor da fiança para aquela pessoa pagar aquele valor, recolher aquele valor e voltar à sua liberdade, que foi privada ali momentaneamente, até ele chegar à presença do delegado. Então, nos crimes cuja pena máxima, cominada, não ultrapassa quatro anos, o próprio delegado. Eu dei o exemplo do furto, anteriormente, que tem pena de um a quatro anos. E um caso que tem sido muito comum, pós as alterações do Código de Trânsito, tem desrespeito à pessoa que é presa em flagrante, dirigindo, embriagada. Essas pessoas são levadas para os detrans das respectivas cidades. O crime de embriagueza ao volante, ele tem uma pena que está prevista no artigo 306, de seis meses a três anos, e o próprio delegado arbitra o valor da fiança, porque não é um crime inafiançável. Dirigir embriagado, apesar de todos os rigores que o legislador recentemente tem estipulado, tem estabelecido para esse delito, não é, felizmente, não é, felizmente, um crime inafiançável. Então, é possível que se pague a fiança. Então, o delegado arbitra o valor. Mas, tá, como é esse arbitrar o valor? Qual o valor? Quais são os parâmetros para o arbitramento do valor da fiança? O artigo 325 do Código diz que, vou me permitir mais uma vez aqui a leitura para vocês, que o valor da fiança será fixado pela autoridade, que é conceder nos seguintes limites, ele vai aqui de 1 a 100, de 10 a 200, e os parâmetros, como eu dizia, são a condição econômica da pessoa, obviamente, a gravidade do crime, as condições em que o crime foi praticado, eventual necessidade de pagamento das custas do processo, enfim, aí o delegado vai arbitrar o valor da fiança, ou mesmo o juiz, também o juiz vai observar os mesmos parâmetros. Como é que fica a questão do valor? Bom, o parágrafo primeiro do artigo 325 diz o seguinte, para aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, aqueles que o delegado também pode, quando eu digo que o delegado pode, eu não excluo o juiz, o juiz sempre poderá, mas há casos em que o delegado que vai receber aquela pessoa primeiro, ele já pode arbitrar, aqueles que a pena não ultrapassar, a pena máxima não ultrapassar 4 anos. Aí vai ser um valor de 1 a 100 salários mínimos. Então vamos lá, em valores de hoje, o salário mínimo é 678 reais, então pode ser arbitrado um valor de 678 até, sem salários mínimos, 67.800 reais. E aí como é que vai variar de 678 a 67.800? A condição econômica, o tipo de crime, o contexto daquela prisão em flagrante, tudo isso vai ser valorado. Se o crime, professor, tem pena superior, pena maior do que 4 anos, aí só o juiz que vai poder. Exemplo que eu dei mais cedo é do estelionato, a pena de 1 a 5. Então essa, chegou um estelionatário preso em flagrante, o delegado não pode arbitrar valor de fiança para ele, não pode. Só o juiz. Então demora mais, porque até o APF chegar nas mãos do juiz, vai no mínimo 24 horas, como nós vimos em momentos anteriores. Bom, se o crime tem essa pena de 1, desculpa, pena máxima superior a 4 anos, como é o exemplo do estelionato que eu mencionei, de 1 a 5, a pena vai de 10, pena, o valor da fiança vai de 10 a 200 salários mínimos. 10 salários mínimos, 6.780. 200 salários mínimos já vai para 135.600 reais. É o valor máximo que, em princípio, pode se chegar de pagamento de fiança. Mas, o legislador, o parágrafo ainda do artigo 316, olha, esses valores podem variar. Esses valores, de acordo com a situação econômica, de acordo com a situação financeira, eles podem variar. E vai dizer que, no primeiro caso, o valor pode ser até dispensado. Que o delegado ou o juiz poderiam dispensar a pessoa de pagar qualquer quantia. Por quê? Porque a pessoa é extremamente pobre. Pessoa que não tem condições financeiras de pagar nem o salário mínimo, nem um terço do salário mínimo, que é o valor mínimo que alguém pode ter que pagar de fiança. Nós temos lá, nas defensorias públicas do Brasil, de uma maneira geral e particular, na nossa Defensoria Pública de Minas Gerais, vários casos de pessoas que são presas em flagrante e que cometeram crimes que são afiançáveis, mas que elas não têm condições nenhuma de pagar qualquer que seja o valor. Muito menos um terço de um salário mínimo, que nós vamos ver que é o valor mínimo que alguém pode ter que pagar. Porque é catador de papelão, porque é morador de rua, enfim, cometeu um crime, foi preso em flagrante, levado à presença do delegado, mas ele não tem nenhum centavo, nenhum real no bolso para pagar a fiança e nem ninguém que possa efetivamente pagar esse valor. O que faz a lei? Olha, a lei diz que, nesses casos, artigo 350 do Código de Processo Penal, nós teremos liberdade provisória e confiança, mas sem o recolhimento de qualquer quantia. Ou seja, pessoas extremamente pobres que têm o direito à liberdade provisória e confiança, mas não têm como fazer frente ao valor da fiança. Então, será concedida para elas a liberdade provisória, confiança, mas sem o recolhimento do valor. O segundo caso do parágrafo, segundo ou terceiro do artigo 325, parágrafo primeiro aqui do artigo 325, diz o seguinte, além de dispensar, o juiz poderia reduzir, o juiz ou o delegado, reduzir de até dois terços. Reduzir de até dois terços. Ou seja, a pessoa, no melhor cenário, um salário mínimo reduzido de dois terços, quer dizer, R$ 678 dividido por três, R$ 226, é a menor quantia que alguém poderia pagar de fiança para ter, de novo, a sua liberdade nos crimes afiançáveis. Os meus alunos, eles costumam brincar, dizer assim, o professor estagiário consegue, estagiário de direito talvez consiga pagar esse valor aí, R$ 226, dependendo do estágio, dependendo do lugar do estágio, ele poderia pagar R$ 226. Brincadeira à parte, só para fixar para vocês o valor mínimo, que alguém pode ter que pagar um terço do salário mínimo, mas pode reduzir um pouco menos? Pode, pode reduzir da metade, pode reduzir de um terço, mas pode chegar ao máximo de dois terços. E, por fim, o juiz poderia multiplicar o valor da fiança por mil. É o valor mais alto que se poderia pagar de fiança. Então, a condição econômica da pessoa é tão boa, eu brinco que, olha, eu gostaria muito de poder pagar essa fiança. O valor máximo é R$ 135.600,00. Multiplicado por mil, vira R$ 135.600.000,00 de fiança. Então, o sujeito que tem condição econômica pode ter que pagar uma fiança dessa. Imagine aí um banqueiro, sujeito que lida com bilhões de reais. Então, pagar R$ 135.600.000,00 não é algo impossível. É claro que ninguém vai gostar, mas é possível que se chegue até esse valor. E o que se faz com esse dinheiro? A pergunta que sempre me fazem. Ah, professor, tudo bem, pode ser R$ 226,00, pode ser R$ 135.600.000,00, mas esse dinheiro vai para onde? Qual é a destinação? Bom, esse dinheiro, é claro, ele vai ser depositado em uma conta que fica à disposição da justiça com correção. Porque esse dinheiro é da pessoa que pagou a fiança. Dinheiro é dele. Agora, se essa pessoa, ao final, é condenada, esse valor que ele pagou de fiança poderá ser utilizado para quatro finalidades. Primeira finalidade, pagar as custas do processo penal. A movimentação da máquina do judiciário gera custos. Custos com o oficial de justiça, custos com diligências. Então, ao final, a diferença é que no processo penal, as custas são calculadas no fim. No processo civil, à medida que os atos vão sendo praticados, há o recolhimento das custas. No processo penal, não, na ação penal pública, o recolhimento de custas fica para o final. E aí, réu condenado, calcula-se as custas do processo penal e o primeiro objetivo. Então, desse dinheiro que está aqui, as custas do processo foram no total de R$ 6 mil. Então, tinha um pouco mais lá, que ele pagou a título de fiança. Então, se abate esses R$ 6 mil. Outra finalidade, eventual indenização da vítima do crime. Imaginemos que temos um crime que gerou uma vítima, uma pessoa, né? Pessoa natural, vítima, que sofreu danos em razão desse crime. Se ela pleitear, seja no processo civil, seja, agora possível, até no processo penal, que seja fixada alguma indenização, se esse valor já estiver definido, o que foi pago a título de fiança, também poderá ser utilizado para indenizar a vítima. Uma outra finalidade, eventual multa penal ou eventual prestação pecuniária, no caso de penas privativas que podem ser substituídas por penas restritivas, uma delas é a prestação pecuniária. O juiz estabelece um valor a título de penalidade, pagar uma quantia, certo? Ao invés da privação da liberdade, substitui por uma prestação pecuniária. Então, se tiver essa prestação pecuniária, ou no caso de existir valor para a fiança, também vai ser paga a quantia relativa à prestação pecuniária. E, por fim, eventual multa penal. Alguns crimes, além de preverem a privação da liberdade, prevêem também a pena de multa. Então, pode ser que, com a condenação, além de uma pena privativa, haja também uma pena de multa. E aí, nesse caso, pagar a multa também pode se utilizar, para pagar a multa também pode se utilizar o valor da fiança. Bom, professor, o dinheiro deu para tudo e ainda sobrou um pouquinho. O que faz com o dinheiro? Bom, se sobrou ainda alguma quantia, esse dinheiro, ele é do condenado, certo? Ele é do condenado, vai ser restituído a ele. A não ser que ele, a não ser que ele, no final, transitado e julgado a sentença penal condenatória, ele não inicia o cumprimento da pena. Então, ele foi condenado, a sentença transitou em julgado, e ele, ao invés de ir cumprir a pena, some no mundo. Aí, ele vai perder totalmente o valor que ele deu a título de fiança. Então, sobre a fiança e os seus aspectos mais importantes e interessantes, a abordagem era essa. Vou aproveitar, finalizamos o ponto para chamar mais uma pergunta. Olá, professor Flávio. Me chamo Rafael Pena. Eu queria saber como é que se calcula o valor da fiança. Bom, Rafael, parece que nós estamos, né, aqui na sintonia. O valor da fiança é calculado, como eu disse, com base no tipo de crime que a pessoa cometeu, na quantidade de pena que é prevista para o crime que a pessoa supostamente cometeu, porque ainda estamos no momento inicial da persecução penal, ainda estamos na prisão em flagrante, e nas condições que eu me referi anteriormente, de condições financeiras, gravidade do crime, o contexto em que ele foi praticado, o que vai ser gasto com custas de processo penal. Então, esses são os parâmetros que serão utilizados para que a autoridade, ou delegado, ou juiz, arbitre o valor da fiança. Bom, encerrada essa análise, pelo menos por enquanto, da liberdade provisória com fiança, é importante que a gente fale também da liberdade provisória sem fiança. Porque essa causa uma certa perplexidade em alguns estudantes que estão começando o seu lidar com o direito processual penal. O que acontece? Como nós vimos, né? Então, você tem lá as hipóteses em que a lei proíbe, veda, Constituição e Código vedam a liberdade provisória confiança. E o exemplo que eu dei foi do traficante de drogas. O senhor foi preso em flagrante, supostamente traficando drogas, ele vai ser conduzido à presença do delegado, e liberdade provisória com fiança para ele não dá, porque a Constituição vedou, e porque o Código de Processo Penal vedou. Mas, mas, existe a chamada liberdade provisória sem fiança. A liberdade provisória sem fiança não tem recolhimento de valor algum, né? Não há necessidade de entregar bens ou dinheiro, qualquer quantia. A pessoa tem a sua liberdade de volta, restituída a ela o seu direito de ir e vir, mas ela não precisa pagar nada. E quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer exatamente nos casos onde não cabe a liberdade provisória com fiança. Então, há título aqui de, né, de exemplo, o traficante de drogas. Ele foi preso, não pode sair pagando fiança, porque a Constituição proíbe, mas ele pode sair sem pagar nada. E aí que vem o, né, o, ah, os alunos, mas não é possível, como é possível? Quer dizer, o sujeito não paga, não pode sair pagando e vai sair sem pagar nada? Vem, né, a surpresa. Sim, essa é a forma como se estruturou a liberdade provisória sem fiança. Só que, para isso, este que foi preso em flagrante, para ter a liberdade provisória sem fiança, ele precisa preencher determinados requisitos que estão previstos em lei. E aí é que é a dificuldade de se obter liberdade provisória sem fiança, na grande maioria dos casos, para o traficante de drogas, para o homicida, para o latrocida, para o estuprador, que são aqueles que praticam crimes hediondos, que não têm a liberdade de confiança, mas, em tese, têm a sem fiança. Mas como é que eles vão obter a liberdade provisória sem fiança? São dois os casos, né? Na alteração do processo penal ocorrido em 2011, o artigo 310, parágrafo único, estabelece que será concedida a liberdade provisória sem fiança, quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o fato foi praticado ao amparo de uma causa excludente de licitude, que faz com que esse fato não seja crime. Então, se o agente agiu amparado por uma causa excludente de licitude e foi preso em flagrante, ele pode ter liberdade provisória sem fiança. Mas isso, pessoal, não é uma situação curriqueira, não é uma situação ordinária. Dificilmente você vai encontrar o traficante de drogas que está em legítima defesa no exercício regular do direito de vender drogas. Não existe esse direito. No estrito cumprimento do dever legal, não existe esse dever legal de vender drogas. Óbvio. E que esteja em estado de necessidade. Muito difícil. Então, não vai ser possível essa liberdade provisória com essa base do parágrafo único do artigo 310. Ele não vai conseguir a liberdade provisória com essa base. Mas tem outra. Além do 310 parágrafo único, tem o 321, com a nova redação que veio também da lei de cautelares, a lei 12.403 de 2011. Esse artigo 321 diz que o juiz considerar liberdade provisória sem fiança, toda vez que ele verificar também pelo auto de prisão em flagrante, que não existem os motivos para a decretação da prisão preventiva. Certo? Então, aqui é um momento onde a gente liga vários aspectos de abordagens anteriores que nós fizemos. Lembrem-se, o juiz recebe o auto de prisão em flagrante em até 24 horas. Ele tem três decisões a proferir. Relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória. A escolha é manter preso aquele que foi preso em flagrante ou deixar ele aguardar a liberdade. E aí, se ele verificar do APF, caso da liberdade provisória sem fiança, que a ordem pública não ficará em risco com a liberdade da pessoa que foi presa em flagrante. A ordem econômica também não será afetada com a liberdade dessa pessoa. Que a instrução criminal, que a apuração dos fatos e que a aplicação da lei penal também não serão prejudicadas, o que ele faz? Concede para essa pessoa liberdade provisória. Exemplificando, numa situação concreta, o que comumente a gente visualiza no dia a dia e até o senso comum das pessoas vai dizer, aquele preso em flagrante que tem emprego certo, que tem endereço fixo, que tem na sua ficha, na sua folha de antecedentes criminais, não tem nenhum registro, o chamado primário de bons antecedentes, esse sujeito preso em flagrante, ainda que tenha cometido um crime inafiançável, que não permite que ele pague a fiança, ele pode ter a liberdade provisória sem fiança. Por quê? Porque o juiz olha para a prisão preventiva e fala o seguinte, tem motivo para esse sujeito que chegou preso até aqui continuar preso? Não tem motivo. Ele pode responder o processo, aguardar a conclusão das investigações em liberdade. E aí concede para ele a liberdade provisória sem fiança. Lembrando, para a gente caminhar para o encerramento desse assunto que é a liberdade provisória. O juiz, no artigo 310, ele recebeu o APF e viu que a prisão é legal, que a prisão é regular, não há nenhuma ilegalidade naquela prisão. Então, ele fica na seguinte situação, mantém o preso ou permito a liberdade? Mantém o preso ou restituo a liberdade? E aí ele vai olhar para o 312. É um dos dispositivos mais importantes do nosso processo penal de hoje. Artigo 312. Ele vai olhar lá e vai verificar exatamente. É necessária a prisão? Se for, ele converte o flagrante em preventiva. Desde que, nós vamos abordar esse ponto na sequência da aula, desde que haja um requerimento feito pelo Ministério Público, uma representação feita pelo delegado quando encaminhou o APF, e desde que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostrem adequadas ou suficientes para evitar a prisão. Então, o juiz entendeu que é necessário, foi provocado, esse ponto é fundamental, foi provocado, tem que ser provocado. Na nossa visão, o juiz não poderá, não deverá, não procederá de ofício em termos de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. E após essa chegada de algum requerimento ou de alguma representação, seja do MP, do Ministério Público, seja do delegado, ele vai verificar. Tem necessidade, não tem necessidade. Havendo aí a necessidade, ele converte o flagrante em preventiva. E não havendo a necessidade, ele vai restituir à pessoa o seu direito de liberdade. Com isso, nós concluímos uma análise que fica completa, que vai desde a prisão em flagrante, que nós falamos, e disse eu que chegávamos ao artigo 310, que era o juiz e o auto de prisão em flagrante. As posturas desse juiz quando recebe o auto de prisão em flagrante. Mas que eu precisava mais um pouco de avançarmos na matéria, para chegarmos na preventiva, para que vocês pudessem ter uma melhor compreensão. Acredito que, nesse momento, essa compreensão já fica muito mais fácil. E ainda evoluiremos no trato dessa matéria, porque começaremos a trabalhar com as medidas cautelares. E aí, a percepção do aluno, do estudante, a respeito dessa dicotomia entre liberdade, prisão, e as alternativas que o juiz agora tem, eu acredito que ficarão bem mais fáceis de serem percebidas. Enfim, nós iniciaremos agora o estudo das medidas cautelares alternativas à prisão. Como eu disse, no momento anterior, em 2011, houve uma alteração profunda, substancial, nessa matéria, aqui no Código de Processo Penal. Foi a Lei 12.403 de 2011. Ela altera várias questões. Mas o que nos parece que foi o principal, foi que essa lei trouxe as chamadas medidas cautelares alternativas à prisão. O que são elas? São medidas, como o próprio nome já disse, onde o juiz vai poder ter um controle sobre a liberdade da pessoa que está sendo investigada por um crime ou que já foi acusada da prática desse crime, sem ter a necessidade do controle máximo. O controle máximo se daria por meio da prisão. Então, eu costumo dizer o seguinte. Existe uma situação extrema com a qual o juiz trabalhou durante quase 70 anos no processo penal. De janeiro de 1942 a julho de 2011, ou seja, faltou poucos meses para completar 70 anos, o juiz tinha, de um lado, o que os autores, a doutrina chama de liberdade plena, que era uma liberdade do investigado acusado sem nenhum tipo de controle. E, do outro lado, a privação total da liberdade, que é a prisão. Então, o juiz ficava, ou ficou, durante quase 70 anos, entre essas situações extremas. O que aconteceu em julho de 2011, com a entrada em vigor da lei de cautelares? Dentre outras alterações, trouxe o legislador nove medidas cautelares, que são gradativamente estabelecidas em razão da restrição que elas vão propiciar à liberdade de locomoção, mas elas não são prisão. Então, o juiz não fica mais diante daquela dicotomia de extremos. Ou seja, ou está em liberdade plena, ou está totalmente privada a liberdade. As medidas cautelares alternativas, elas estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É um rol taxativo, é importante que se diga isso, essa matéria é fundamental, porque são cautelares pessoais e elas não podem ser entendidas como cautelares que estão previstas de maneira exemplificativa. O juiz brasileiro só poderá trabalhar com as dez. Dez? Dez, professor? O senhor falou que são nove. São nove alternativas à prisão, mas existe também a prisão, que é a medida cautelar extrema. Então, são dez cautelares pessoais. As nove que são alternativas à prisão e mais à prisão. Então, esse juiz, com base no artigo 319, ele tem as nove alternativas e ele tem a prisão preventiva no 312, que é aquela medida cautelar excepcional e extrema que nós já vimos. O legislador, a partir do artigo 282, ele tem disposições gerais sobre medidas cautelares. Artigo 282 do CPP, disposições gerais. Todas essas regrinhas vieram com a lei de cautelares. E é importante que a gente comece a trabalhar a partir dessas disposições gerais, dizendo que em dados momentos, essas disposições gerais se aplicarão para as dez. E eu frisarei, ó, essa disposição aqui se aplica para as dez cautelares, ou seja, para as nove alternativas e mais para a prisão. E, em alguns momentos, as disposições são só para as cautelares alternativas. Então, dentro da nossa dinâmica, eu explicitarei isso para vocês. Vejam só, o 282 vai dizer que o juiz aplicará as medidas cautelares observando o binômio, o binômio que vem lá daquela teoria geral do processo, cuja base o nosso legislador de então se aproxima muito da chamada escola paulista, que tem como base, tanto para o direito processual civil quanto para o direito processual penal, a teoria geral do processo. E lá, nessa teoria geral do processo, as medidas cautelares se basearão sempre no binômio, necessidade, adequação. Certo? Então, o primeiro ponto do juiz para aplicar, veja só, qualquer uma das dez medidas cautelares. Agora nós estamos falando das dez. Primeiro ponto, tem que surgir necessidade. Quando é que surge a necessidade? Diz o artigo 282, inciso 1, a necessidade é para preservar a investigação ou a instrução criminal. O que é isso? Preservar os momentos destinados à apuração dos fatos, inquérito e processo. Se houver a necessidade de uma medida cautelar porque o investigado ou o acusado está atrapalhando a apuração dos fatos, pode ser aplicada a medida cautelar. Então, diz aí o 282, no inciso 1, necessidade para investigação ou a instrução criminal ou para aplicação da lei penal. A lei penal prevê uma resposta para aquele que a infringe, aquele que comete uma infração penal, crime ou contravenção. E essa resposta é uma sanção penal. Eventualmente, você pode ter uma pessoa que cometeu um crime e que já antevendo uma condenação quer se furtar a aplicação da lei penal. Essa pessoa pode, a ela pode ser aplicada uma medida cautelar. Então, a necessidade pode ser para resguardar a aplicação da lei penal, pode ser para preservar a apuração feita durante a investigação ou feita durante o processo e também nos casos expressamente previstos em lei para evitar a prática de crimes. Então, surgindo a necessidade, o juiz fala, opa, é preciso aplicar uma medida cautelar. Nesses três contextos que acabamos de ver, aplicação da lei penal, preservar a investigação e instrução e para evitar a prática de crimes. Mas, aí vem a pergunta, qual das dez que ele vai aplicar? Qual das dez que ele vai aplicar? Aí ele vai ter que fazer uma análise sobre a adequação. Vou chamar aqui mais uma perguntinha para a gente encerrar e depois nós voltamos com a adequação das medidas cautelares. Oi, professor. Meu nome é Taina Porto. Eu queria saber qual é a destinação do dinheiro que foi dado em fiança. Beleza. Bom, Tainá. A destinação é do dinheiro que foi dado a título de fiança. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar, mas é sempre bom rever esse ponto. O dinheiro que é dado a título de fiança, ao final, se o réu for condenado. Foi até bom que eu nem sei se eu frisei isso, porque se ele for absolvido, óbvio, o dinheiro é dele. O dinheiro foi dado em garantia para ele responder em liberdade. Ele é absolvido, o dinheiro volta para ele, corrigido. Agora, se ele for condenado, o dinheiro pode ser utilizado para pagar as custas do processo penal, o dinheiro pode ser utilizado para indenizar a vítima, para pagar a prestação pecuniária, substitutiva, eventualmente, da pena privada de liberdade, ou a pena de multa, que também pode ser aplicada junto com penas privativas de liberdade. Enfim, pessoal, nessa aula, nós finalizamos o estudo da prisão preventiva. Falei dos momentos que o juiz tem, por lei, que analisar a situação de preso ou solto do pronunciado do condenado, falamos da liberdade provisória, confiança, sem fiança e iniciamos o estudo das medidas cautelares, de uma maneira general, mas dando um enfoque naquelas medidas cautelares alternativas à prisão. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a oportunidade de participar desse renomado programa, que é o Saber Direito da TV Justiça e informo que nós continuaremos para finalizar essa aula envolvendo prisão, liberdade e medidas cautelares. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.